Sr. Ministro, dizer-lhe que é com enorme gosto, enorme orgulho e alegria, envolvidos mais de 20 anos, chegarmos àquilo que todos desejávamos, que era, naturalmente, a dragagem do corpo superior da Lagoa de Óbidos. Estou certo que para quem, como o Sr. Ministro, teve a coragem de assumir esta obra, de chegar hoje aqui com toda a propriedade, não para anunciar uma intenção, mas com a intenção materializada de executar, também tenho a convicção de que o Sr. Ministro tem, e a sua equipa, a sensibilidade para revisitar estes canais. Há uma coisa que nos une, que é, de facto, a alegria de podermos agora concretizar o sonho, que é o sonho de vermos um ecossistema que, naturalmente, é condenado ao seu fim, só a intervenção humana o pode perpetuar no tempo, de vermos gente com coragem, como o Sr. Ministro, todos os técnicos que têm trabalhado nesta matéria, a dizer, sem ser preciso reclamar, nós vamos fazer, e está aqui a prova de que vamos fazer. Eu próprio estou preocupado com a monitorização da execução da obra, com a fiscalização da obra, sobretudo do ponto de vista da qualidade dos sedimentos e da qualidade da água. Não é novidade para ninguém, nem para a Comissão, nem para coisa nenhuma, e, portanto, também nos foram dadas garantias de que esta monitorização será feita, serão feitas barreiras de proteção para evitar eventuais contaminações, e, portanto, tudo feito com o máximo de segurança. É uma honra poder dar as boas-vindas a Vossas Excelências nesta importante cerimónia que assinala o lançamento do concurso internacional, que permitirá a realização de dragagens e desacetamento do Corpo Superior da Lagoa de Óbidos. Esta obra, cujo valor ultrapassa os 12 milhões de euros, garantirá a longevidade da lagoa por mais alguns anos. Embora contraria a tendência natural de sistemas lagunares como este, permitirá a continuação e valorização da atividade turística, da atividade económica resultante da pesca e da apanha de bivalves, o prolongamento da vivência de uma fauna e flora riquíssimas, e a atratividade do nosso território, fatores de desenvolvimento fundamentais para a nossa região e para o país. Estamos a fazer hoje história. Embora não seja possível resolver em definitivo este problema, com a obra cujo concurso vai ser hoje lançado, será possível criar condições que garantam, no curto e médio prazo, a sobrevivência da lagoa. De facto, estamos hoje aqui a lançar o concurso da segunda fase, da mais recente e também significativa intervenção de desassoriamento na nossa lagoa. Nós temos perfeita consciência, como aliás tivemos repetidamente a ocasião de discutir no âmbito da Comissão de Acompanhamento, que a complexidade desta operação nos obriga a ter completa e constante vigilância. O facto de termos tido a capacidade de fazer a análise dos sedimentos. Estamos já em articulação com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera e com a Direção-Geral dos Escudos Marinhos, relativamente a algo que tenho dito sempre, que acompanharemos a situação dia a dia e acionaremos, se necessário for, todos os mecanismos legais, no sentido de compensação dos pescadores e mariscadores. Esse compromisso aqui é reiterado, tenho cido constantemente, eu próprio e na ontem falava com os presidentes, respectivamente, do IPMA e do Diretor-Geral dos Escudos Marinhos, no sentido de assegurar que este acompanhamento é efetivo, como sempre o dissemos. É absolutamente fundamental fazer esta dragagem. Sim, alguém nos pode dizer, e não diz mal que o Ministério do Ambiente está aqui a lutar contra a natureza. É verdade, é verdade. O que é a natureza encargar-se-á de quê? De fechar-la com o ar e de assorear completamente. E toda a atividade daqueles que hoje, muito legitimamente, se preocupam com, por exemplo, o pescador dos mariscadores, vai acabar. Vai acabar. É isto que a natureza vai fazer neste espaço, sendo que ele se transformará noutro, com a mesma geografia, mas com condições biogeofísicas completamente diferentes. E aquilo que é para nós claro, é que a atividade humana é também ela geradora de biodiversidade. A atividade humana, exatamente quando resulta da conjunção das atividades feitas de forma tradicional, se me permitem dizer assim, embora quanto mais inovadoras, melhor, mas é das atividades tradicionais que existem nestes territórios, elas geram biodiversidade. Dito de outra forma, todo o litoral e todas as lagoas costeiras são, de facto, territórios de uma enorme riqueza. Hoje é mesmo um dia importante para a lagoa de Óbidos e, como disse o Rebem-se, o Presidente da Câmara de Óbidos, para o país. Para o país. Esta é a segunda intervenção mais relevante que se faz no litoral português e é absolutamente fundamental, porque estamos a falar de 875 mil metros cúbicos, de sedimentos que são todos eles grau 1 e grau 2, isto é, da maior banalidade, com a certeza de que, obviamente, e já lá vou, o acompanhamento vai ser um acompanhamento sistemático, o facto de todas as análises terem dito que estes sedimentos podem ser postos em qualquer sítio, não quer dizer que não apareça um ou outro que não possa, mas vamos acompanhar, temos experiência disso e estes serão recolhidos e serão levados a um depósito adequado, mas 875 mil metros cúbicos que vão ser depositados no litoral, que vão ser depositados no reforço das praias, no reforço das dunas e é isto que nós temos feito em todo o território continental.